Olá pessoal, estou levando esse plantão de vocês, porque aqui faltou um pedacinho e eu disse, convidei vocês a entrarem aqui e vou deixar isso gravado, tá? Então, se o aluno não conseguiu entrar, a gente vai seguir em frente, porque o interessante seria que todos vocês estivessem aqui no plantão com a gente. Mas, por motivos particulares, talvez vocês não consigam, as pessoas que não entram não consigam entrar. Não precisa colocar o seu nome, porque eu estou olhando já você aqui e eu vou fazer as anotações das presenças de vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, eu havia parado aqui nesse slide 14 e eu vou refazê-lo, tudo bem? Era isso? Bom dia, querida, novamente. E o Pesquisa Escolar verificou-se que 3 a cada 4 alunos. Primeiro eu vou terminar aqui, depois eu vou fazer as perguntas para vocês, depois vocês me disseram onde vocês estão com problemas, se é a questão, tá? Então, vamos lá. Pega isso aqui, lá do seu livro, pode ir acompanhando, nós somos aí com 26 alunos só, estamos hoje de ação. Os demais vão ter que entrar na aula gravada para poder saber isso aqui que aconteceu, tá bom? E uma Pesquisa Escolar verificou-se que 3 a cada 4 alunos gostam de estudar ciências. Então, a porcentagem de alunos dessa escola que gostam de estudar ciências, é, vamos lá. Aqui, ó, 3 a cada 4. Como é que eu vou fazer isso aqui? Coloca um 100 aqui embaixo, porque a porcentagem sempre tem que ser 100. Divido por esse, 100 dividido por 4 é 25. 25 que deu aqui, eu multiplico por esse 3 e eu tenho 75. 75. 75 por cento. Tudo bem, pessoal? É tranquilo, não é? Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Tá, eu vou seguir. Em frente, né? Bom, aqui embaixo é muito tranquilo também, só. 19 sobre 100. Então, é 19 por cento. Então, eu escrevo aqui, 19 por cento. Eu tenho certeza que todos vocês que fizeram a tarefa, acertaram essa questão, porque ela é bem tranquila e vocês são muito inteligentes. Então, eu tenho certeza que você que fez, que você que fez, acertou. Porque, pronto, tem gente que não fez, então, aí não tá também. Como é que vai acertar quem não faz? Tá bom aqui, então, ó, 28 sobre 100. 28 por cento. 28 por cento. Então, 137 sobre 100. 137 por cento. 185 por cento. Tá? 185 por cento. Tudo bem? Nossa, tá entrando um Galaxy Prime aqui. Essa ficou difícil. Então, essa eu não sei nem quem é. Alguém sabe? Escreve aí no chat, por favor. O Galaxy Prime. Vamos lá? Seguindo, todo mundo já conferiu? Todo mundo já conferiu? Tudo bem? Beleza. Vamos debaixo. Aqui, vocês estão muito sabidos. Aqui, seis por cento. Seis por cento. Vamos fazer a simplificação. Nunca vou deixar nada. Quando dá pra simplificar. Seis dividido por dois, três. Cem dividido por dois, cinquenta. Lembrando que simplificação sempre tem que ser o de cima e o de baixo. Divididos pelo mesmo número. Catorze por cento. Catorze dá pra dividir por dois. É o sete. Cem também tem que dar pra dividir por dois. Cinquenta. Sessenta e um sobre cem. Aqui, o pessoal nosso tá aumentando. Já estou com trinta e dois alunos. E vamos subindo. Sessenta e um por cento. Sessenta e um por cento. Sessenta não dá pra dividir pelo mesmo número que o cem. Então, a gente deixa ele desse jeito. Cem e cinquenta por cento. O cento e cinquenta dá pra dividir. Primeiro por dez, ó. Que legal. Depois dá pra dividir por cinco. Deu três. E esse dividido por cinco deu dois. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nesse... Nesse exercício daqui? Alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilex? Tá. Legal. Vamos passar pra esse agora. Ó. Vou pegar a nossa caneta. Aqui. De um teste contendo vinte e cinco questões. Ó. Isso aqui eu até estava fazendo com a avaliação nacional de vocês. Que dá pra você saber muito bem quantas... Quanta porcentagem você faz. É igualzinho. Né? Quantas questões tem a sua avaliação externa? Avaliação externa ou eu? Nacional. Quanto tem? Tem quantos? Né? Então, se aí tem trinta e seis, mais ou menos. Não é isso? Aí, o aluno acertou. Calma, fofa. Eu chego lá. Por favor, gente, calma. Calma. Eu tô na seis. Vocês estão me cobrando a E da sete. Calma. Por favor. Gente, eu não cheguei lá ainda. Calma. Nossa. Oh, Jesus, amado. Tá. Quanto foi que deu? Deu quanto aí? Aqui não tinha. Quanto vai dar? Como foi aí? Põe aí pra mim, porque não tem aqui. Muito bom. Joia. Calma, gente. Nossa. Só. Trezentos sobre cem. Tão difícil, né? Divide por cem. Divide por cem. Tão difícil, né? Difícil. Tá bom. Tudo certo agora? Obrigada, pessoal. Tem sempre socorristas aqui, graças a Deus. Vamos. De um teste contendo vinte e cinco questões. Vinte e cinco questões. O rapaz acertou dezessete. O Pedro, nesse caso. Não é o nosso Pedro. O Pedro aqui, que não acertou muito. Aí, a gente põe cem aqui embaixo, ó. Ó. Tá? Cem dividido por quatro. Vinte e cinco. Já falei a resposta. Quatro. Vezes dezessete. Sessenta e oito. Quanto que esse carinha acertou? Sessenta e oito por cento. Tá bom? Tudo certo? Vamos supor que a sua avaliação nacional tenha trinta e cinco questões. E você acertou vinte e cinco. Isso é suposição. Nossa, e agora? Dá sim, gente. O cem aqui, ó. Divide por trinta e cinco. Se você dividir cem por trinta e cinco, você vai ter aqui dois vírgula oito. Esse dois vírgula oito, você multiplica pelos vinte e cinco. E aqui você vai ter setenta e um por cento. Já acerto. Pronto. Que legal. Olha como que você pode ver muito bem a sua porcentagem. É joia, né? Então, poxa, passou de cinquenta por cento, você tá na média. Se você for muito melhor, puxa a vida, né? Considerando a escrita de razões na forma de fração e as frações equivalentes. Ah, imagina. De boa. Passe cada fração para a escrita de uma fração equivalente. Tá. Eu tenho que fazer exatamente o que eu tô fazendo agora. Cinco não pode. Tem que fazer uma por cento aqui pra virar porcentagem. cem, cem, cem dividido por cinco, vinte. Vezes quatro, oitenta. Ele tá pedindo pra você escrever na forma de porcentagem e na forma de número decimal. Número decimal é número com vírgula. Então, oitenta, eu vou por aqui, eu vou apagar. Se não vira uma bagunça só. Oitenta por cento eu vou colocar pra dividir. Isso pro... Nossa, pro... se eu tivesse que dividir isso aqui, gente? Se eu tivesse que dividir, você vai dividir. Ó. Oitenta. Isso é a porcentagem, não é, ó? Não é assim? Isso é o número fracionário. E isso aqui é o número decimal. Copio ele. Ando duas duas casas. A vírgula não tá aqui? Eu ando duas porque ele tá dividindo por cem que tem dois zeros. Então, eu ponho a vírgula aqui. Esse é o número decimal. Tá? Então, eu tenho três números. O meu número certinho aqui eu vou pôr uma fração equivalente que é oitenta sobre cem. Aqui uma fração equivalente. Multiplique isso aqui por quatro dá cem. Multiplique isso aqui por quatro dá doze. Divide, hein? Divide por quatro. Gente, tem alguém aqui que é o Galax Prime? Porque eu tô um pouco preocupada. Se não fizeram uma identificação eu vou remover. Quem é o Galax Prime? Quatro. Quatro cento dividido por cem. Quatro. Divide por quatro deu cem. Deu certo aqui pra vocês? E esse aqui a gente tá dividindo por quanto, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Nós estamos dividindo por vinte? Sim, ó. Dividimos por vinte aqui. Tá bom? Tá bom? É, eu tô aqui olhando também. Eu não vou deixar entrar gente que não tem o nome certinho. Tá, gente? Tá? Então é bem isso? É, eu já vi que o Galax Prime tá aqui fora e eu não vou deixar entrar quem não tiver identificação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa aqui? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Posso passar? Olha aqui. Olha que fácil isso aqui. Também, vamos ver se você acertou. Vamos conferindo, por favor. Três sobre cinquenta. Isso é o que eu tenho aqui. Transforma essa daqui em uma fração equivalente quando tem c embaixo. C embaixo. Vezes dois, cem. Vezes dois, seis. Seis por cento? Não, eu sei. Fica tranquila, tá? Eu já sei o seu. Não se preocupa ninguém. Gente, ó, eu já acostumei com o seu. Fica sossegada. O que eu não posso admitir são pessoas com apelidos, né? Que eu ainda não sei. Tudo bem? Então, quem eu já sei, não se preocupe. Não foi pra você. Sossegada, tá? A gente tem medo. Por que eu tô falando isso, pessoal? Pra vocês se identificarem. Porque nós temos receio, né? De pessoas de fora, como já aconteceu em outro momento, estarem entrando e bagunçar nossa aula. Não é mesmo? É isso que eu fico preocupada. Só por isso. Porque eu quero preservar vocês acima de tudo, tá? E você sabe que internet é um campo aberto. E se alguém passou a senha, se alguém passou o link pra outra pessoa, ele pode entrar e falar aqui. Coisas que não é do nosso momento. Então, eu não vou deixar. Tá tentando outra vez lá, eu não vou deixar. Né? Agora eu realmente vou removê-lo. Tá? Eu não sei quem é. Não tem nada. Então, não vou. Então, é o seguinte. Eu não posso deixar gente de fora entrar. A aula é de vocês. Para vocês. Tudo bem aqui, meus amores? Ó, 6%. Você vai fazer a divisão daqui. E daí, você... Não tem... Gente, eu já conheço vocês. Nomes diferentes é que eu não posso admitir. 6 aqui. Você tá dividindo por 100? Eu vou ter dois zeros pra eu caminhar à esquerda da minha vírgula. Então, a vírgula imaginária estaria aqui. 1, 2. Tá? Muito bem. Aqui eu já tenho assim. Então, eu vou por aqui. Como é que eu vou por pro assim desse jeito? desse jeito? Ó, lembra que eu falei pra vocês? Uma, duas. Né? Eu tenho aqui uma, duas. Então, eu só vou olhar ele aqui, ó. Uma vez. Ai, como que eu ponho? Então, ponho os 10% aqui, ó. Não tem dois? Aí, o que que é 10%? Um sobre... Oi, lindinha. Oi. Ó, nós estamos fazendo a correção. Pessoal, vocês estão entendendo isso aqui? Tá tudo sobre controle? Ó, 94%. Eu venho aqui e ponho 94%. Precisamos simplificar. Por quê? se eu simplifico aqui, eu tenho 40 sobre 50. Mas, na hora de pôr esse número decimal, é melhor você seguir esse aqui, tá, ó. 94, 1, 2. Tudo bem? 250. Eu tenho aqui, 250%. Vou pôr ele aqui. Porcento. É a mesma coisa que isso, ó. Pra eu colocar lá embaixo, que é o número decimal, eu vou copiar tudo. Ó. Suponha que eu tenho minha vírgula imaginária aqui. 1, 2. 1, 2. Ó, que legal. Bacana, né? E aqui eu tenho, então, que simplificar, porque 250, eu posso fazer primeiro por 10, depois por 5, 5 sobre 2. Fechou? Muito bom. 20% eu coloco aqui. 20% 20 sobre 100. Simplifico por 10, depois simplifico por 1, por 2, pra dar 1, simplifico por 2, pra dar o 5. Ok? Pra colocar aqui no número decimal, é melhor eu pegar isso aqui, ó. 1, 2. Aí eu tenho aqui, ponho nesse aqui. Tranquilo, né, pessoal? Tudo bem? Eu vou apagar, porque às vezes fica as minhas letras por cima, e você quer conferir direitinho se você acertou. Alguma dúvida aqui? Não? Tá tudo bem? Vou passar para a última, então, aqui. Posso passar? Obrigada, bem. Então, vamos lá. Lesgal, lesgal. Ai, que legal. Olha que gostoso. Lê isso aqui, que eu vou ler. Só não posso falar de quem é. Sim. Antes, eu não sabia transformar, mas agora eu entendi. Gente, isso é uma bênção, tá? Fico muito feliz quando eu leio isso. De verdade. Reescreva cada frase, utilizando a forma percentual, conforme o exemplo no item, que eu tenho aqui, no item A. De acordo, essa aqui foi engraçada, porque essa aqui já saiu a resposta aqui. De acordo com os 50 alunos do colégio em que Paulo estuda, 27 são meninos. Então, vamos colocar isso bem bonitinho, ó. Vem cá, minha caneta. Ó. Às vezes, ela não gosta de dizer assim. Ó. 27 são meninos. Aí, ele quer saber a porcentagem, né? De meninos que têm isso aqui. Agora, assim, ó. Coloco isso aí embaixo. Vamos pôr uma fração equivalente aqui. Né? Por quê, bro? Porque pra dar porcentagem, sempre tem que ter 100. 100. 50 vezes 2, 100. 27 vezes 2, 54. Olha que facinho. A porcentagem no item A é de 54%. Legal? Muito bom. Certinho? Passar por debaixo. De 25 entrevistados. Ah, tá bom. 25 era o total de entrevistados. 19 disseram que escovo o dente quatro vezes por dia. Eu tô nesse povo. Então, vamos lá. Sim. Aqui põe 100. Fração equivalente. O que que eu fiz pra chegar aqui? Ah, é só você dividir o contrário que você encontra também. 19 vezes 4. Então, eu tenho 38. Então, porque aqui se eu dividir, multiplicar por 2, eu vou ter 38. Se eu multiplicar 38, né? Por 2 outra vez, eu tenho 76. Então, aqui eu tenho 76%. Gente, como que você pode fazer essa conta aqui que eu tava explicando agora? Não é por 4? Tá? Então, já dobra ele aqui, ó. 38. Por quê? 19 vezes 2 é mais fácil do que você fazer 19 vezes 4. 19 vezes 2, 38. Multiplica outra vez por 2. Porque aí daria os 4. 76. Tá? Então, você pode fazer de cabeça. É mais fácil, eu acho. Observou que em 6, que 6 em cada 200 peças tem defeito. Tá tudo bem até agora? 200 era a quantidade total de peças. 6 delas tinha um defeito. Ai, Prô. Tem que botar 100 embaixo, gente, ó. Não se preocupa. Então, 200 pra chegar no 5 que nós fizemos, dividimos por 2, não foi? Então, você faz a mesma coisa aqui. Então, deu 3. Qual é a porcentagem aqui? 3 por cento. Legal, pessoal? Estão acertando tudo? Vocês estão... Espera. Verificou-se que 32 em cada 40. Você põe 40 aqui. E o 32 aqui. Nossa, Prô. E agora? Eu tenho que pôr 100 embaixo? Tenho. Como que eu faço pra ver qual foi aqui? Faz o sistema contrário. 100 divide por 40. Quando você divide 100 por 40, você vai ter, quem sabe, quem sabe, 2,5. Esses 2,5, você faz isso aqui, ó. Dividido aqui, multiplicado. Agora, você tem 80%. Olha que legal. Não é legal, gente? Sossegado? Tá tudo bem pra vocês? O que vocês acham? Tá? E com isso, a gente terminou de fazer essa correção da tarefa. Eu vou deixar essa aula gravada, porque se algum colega se eu falar que a gente não tinha, tá aí, ele pode seguir. Tá bom? Tudo bem? Ah, e vocês têm mais alguma dúvida que eu possa ajudá-los? Essa é uma aula de plantão. Nós temos mais alguns minutinhos. Se você tiver alguma dúvida, estou à sua disposição. Ninguém quer me perguntar nada? Tá tudo tranquilo? Já tem gente até saindo, né? Então tá bom, pessoal. Se você não tá bem, sem dúvida, fique à vontade. Se você quer... Ai, que gostoso! Ela acertou tudo. Que bom! Ai, que gostoso ler isso também. Pro, tô muito contente, porque eu já entendi tudo que eu precisava. Oh, legal! Vamos lá no exercício 9, tem um aluninho procurando o exercício 9. Vou lá voltar pra ele, que ele quer que eu volto lá. esse aqui 9? É esse que eu acabei de falar? Ou outro? É esse? Eu também amo vocês. Pode despedir. Meu anjo, é esse 9 aqui que eu acabei de fazer? Ou é outro de outra página? Hã? Qual outro? Que página? Pode me falar, meu bem? Eu vou estar voltando aqui. Vou pôr aqui. Vamos encontrá-lo da página 102. Ele tá me pedindo aqui pra fazer o 9 da página 102. Aqui eu tenho o 8. O 9. Ah, legal! Tá. Deixa eu te explicar aqui, então. Olha que bonitinho! Eu vou explicar isso aqui pro meu amiguinho. Olha, olha o que eu tenho que eu receber agora. Nossa, a Pro, você não sabe quanto eu estou feliz e aliviado por ter entendido e estar conseguindo fazer. Mais feliz estou eu de saber que eu pude te ajudar. Muito feliz! Beijos! Bom, vamos lá nesse aqui. Se alguém mais ficou com dúvida nesse, agora é a hora. Porque o meu coleguinha pediu pra eu explicar isso aqui. e eu vou explicar. Tá, então vamos lá. Eu vou ler todo dia e outra vez com você. Olha aqui. Uma peça percorre todo o trajeto de uma esteira de uma linha de produção com a velocidade constante. A velocidade que a peça vai fazer é que tem uma esteira na linha de produção. Ela anda, a velocidade dela, a velocidade constante, quer dizer, ela não parou. Você sabe que quando uma esteira, a gente tá numa esteira, a esteira, ela não vai andar de pouquinho para andar de pouquinho. A esteira, ela é constante. Por isso que a velocidade não muda. Dessa forma, ela precisa de um tempo de 16 pra percorrer daqui. Ela começou aqui, a peça. Pra ela percorrer até aqui chegar, ela precisou de 16 segundos. Olha que gostoso aqui, né? Bom, obrigada, viu? É que eu fico lendo esse chat aqui, eu acabo ficando muito feliz. Pra que esse tempo seja diminuído, ela precisa diminuir isso aqui. Ela quer diminuir isso aqui, ó. Pra 4, ela tem que diminuir. Ela quer que ela tenha um tempo de 12 segundos. Poxa, mas eu não sei qual é a distância da minha esteira. Então, eu vou aqui e vou pegar pra descobrir qual é a distância da nossa esteira aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Velocidade média em qual? A distância sobre o tempo, não é isso? Eu já sei qual foi isso aqui. Copio aqui. Ai, obrigado, querida. Legal, feliz. Qual é a distância? A distância, a gente não sabe. Vamos deixar aqui distância desse jeito. Que tempo pra andar esses 4 metros por segundo, que tempo essa esteira fez? 16. Você tá entendendo o que eu tô explicando? primeiro. Primeiro, a gente vai descobrir essa distância. Pra descobrir a distância, eu vou precisar usar o que eu já tenho. O que que eu já tenho? Eu tenho a velocidade média e também tenho o tempo que é de 16 segundos. Vamos fazer essa multiplicação. Você multiplica esse por esse. Quando você multiplicou 4,5 por 16, eu vou ter aqui 72. Vamos ver. 4,5 vezes 16, eu vou ter 72. O que que é esse 72? É a distância. Distância que nós estamos percorrendo pra chegar nessa esteira todinha. Tudo bem? Entendeu? Como nós descobrimos essa distância? Como nós descobrimos a distância? Colocando a velocidade no lugar dela, que é isso. A distância nós vamos encontrar. E o segundo está aqui. Multiplicamos esse por esse, descobrimos que a esteira ela vai ter 72 metros. Agora eu vou reduzir os 4 segundos. E vou fazer tudo outra vez. Velocidade média, que é o que ele quer encontrar agora. A distância da minha esteira é total e eu quero diminuir 4 centímetros. Por isso que era 16 passa pra 12. Aqui. A distância agora eu sei que é 72. Tudo bem? A velocidade média que essa né, que essa peça vai fazer é de 6 metros por segundo. Amor, você entendeu? Teve alguma passagem aí que você não conseguiu entender? Pode me perguntar. Tô à sua disposição. Olha bem, você que me perguntou. Entendeu? Calma. Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? Eu tenho mais alguns minutinhos com você ainda. eu perdi a correção. Espera só um pouquinho que ela tá me perguntando. Das 7 da página 102. Tá. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Peraí. Essa, meu anjo? Essa aqui? É muito tranquila essa, viu? Ela disse que perdeu a correção disso aqui. É muito sossegada essa aqui. Por quê? A pessoa aqui, ele tá fazendo um cozinheiro, tá testando uma receita, né? E aí, o que que ele fez? Ele tinha 360 gramas e 120 ml grandezas. Diferente, mas também podemos usar, porque aqui a gente tá falando de mistura e eu preciso saber aqui de quantidade, a razão dela. Então, é só você dividir. quanto um para o outro? Eu vou precisar de três para um. Isso aqui. Tudo bem? Era assim? Legal! Mas, gente, pode me perguntar. Eu tô aqui pra isso. Pra vocês. Tudo bem? Ninguém mais tem nada? Nenhuma dúvida? Tá bom, gente. Então, vamos poder sair. Se alguém não tiver mais nada, a gente pode sair. Tá? E até a nossa próxima aula, que vai ser sexta-feira. Eu estou tendo um probleminha de onde posicionar os números. Mas, se me der a operação pronta, eu acho que consegui resolver. Ah, entendi. Tem alguma em questão que você gostaria que eu fizesse? É, eu entendi o que... Ah, sabe por quê? Eu entendi. O que você tá querendo me dizer? Primeiro que você precisa estar bem claro nas formulinhas que nós estamos usando aqui, ó. Densidade. Densidade. Nesse caso, eu tenho massa sobre o volume, ó. Entendeu? Velocidade média. Eu tenho distância sobre o tempo. E também a densidade, ela pode ser também o quê? O número de pessoas, que é a população, sobre a área. Isso é a densidade demográfica. Tá? Tudo bem? Então, tá bom. Pessoal, então, até sexta-feira, a gente se vê. Tarefas que eu pedi até quinta-feira, vocês me entregam, tá? Beijinho no coração de todos e até a nossa próxima aula.